O que é o microcimento? Como se aplica às técnicas e para isso trouxemos o Paulo e o Filipe que vêm da empresa da Cécile para nos explicar e abordar um pouco este tema. Antes de mais, não se esqueça, irá nos acompanhar via online, Instagram e Facebook, posteriormente irá estar no site e no YouTube e qualquer questão pode sempre aplicá-la no chat do nosso Instagram ou Facebook. Olá Paulo, bem-vindo, obrigada por estar aqui presente connosco. Obrigado, obrigado. Paulo, vamos falar então de microcimento, certo? Exatamente. Muito bem. Muito bem. Bom, microcimento. O microcimento é um sistema de revestimento moderno que permite ter superfícies contínuas, sem juntas, e podemos aplicá-lo em paredes, ou seja, na vertical, ou em pavimentos, na horizontal. Dito isto, assim de uma forma simples, estamos a falar de um sistema que permite vários tipos de utilização, em obras novas, em reabilitação, porque podemos aplicá-lo sobre diferentes tipos de superfícies, ou seja, diferentes tipos de suportes. Ok. O que faz também do microcimento uma solução extremamente versátil. Ele é composto por diferentes materiais, nós vamos poder vê-los agora durante a sessão, eu explicarei um a um cada um dos produtos que a compõem e os passos da aplicação que serão demonstrados depois com o Felipe. E, se calhar, o ideal é começar mesmo pela... Pelo o que é o microcimento, não é? Exatamente. Exatamente. Se calhar, chamávamos o Felipe para iniciarmos a nossa demonstração. Felipe, por favor. Faça o favor. Bem-vindo, Felipe. Boa tarde. Obrigada por estar aqui presente, também connosco. Vamos iniciar, então, a aplicação do microcimento. Ora bem, nós vamos utilizar uma superfície de madeira, é o mais versátil neste caso, mas, como disse há pouco, o microcimento pode-se aplicar sobre qualquer tipo de superfície. Quase todos os tipos de superfícies que temos disponíveis na nossa construção. Correto. Em obra nova, por exemplo, temos betonilhas de regularização nos pavimentos e temos rebocos nas paredes, normalmente rebocos cementícios. Podemos também ter paredes em gesso cartonado. Isto, estamos a falar no caso de obras novas. Sobre essas superfícies, sem qualquer tipo de problema, podemos aplicar o microcimento. Ok. Em reabilitação, uma coisa muito interessante, quando queremos renovar alguns espaços, uma casa de banho mais antiga, uma cozinha que tem azulejos e queremos transformar aquele aspecto com um aspecto novo, ou seja, criar ali uma elegância diferente no espaço, podemos aplicar um microcimento também sobre os cerâmicos. Ok. Em parede e em pavimento, mais uma vez. Esta questão é uma questão importante do ponto de vista do design, porque dá a continuidade da leitura das soluções na horizontal e na vertical. É sempre algo bastante interessante do ponto de vista estético. Estético, sim. Para a aplicação, nós vamos sempre começar com a utilização de um primário. Ok. Sobre qualquer superfície, nós recomendamos um primário. Esse primário vai ser responsável por regularizar a absorção do suporte. Não tanto por uma questão de promover a aderência, ele também ajuda a promover a aderência, não tanto as argamassas que vamos aplicar a seguir, elas próprias têm uma grande capacidade de aderir aos suportes. Mas a utilização principal do primário é a questão da regularização da absorção. Ok. Ajuda a absorver. Exatamente. Ou seja, ajuda a que a absorção seja uniforme. Ok. É essa a grande vantagem. Esse produto chama-se MicroArt AD21. Certo. É o produto que aqui temos em primeiro lugar. E eu pedia ao Filipe para começarmos a aplicação, então, do AD21, que não tem uma especialidade muito grande, uma particularidade muito grande na aplicação, é apenas uma utilização simples com rolo. Portanto, em todos os casos é necessário aplicar o primário? É. É recomendável. É recomendável. Ok. Ok. A aplicação é simples, como vemos. Não é preciso diluições, não é preciso outro tipo de misturas. E com rolo, recomendamos sempre um rolo de pelo curto. Aqui estamos a usar um rolo de pequenas dimensões devido à dimensão desta base que temos, não é? Mas pode, naturalmente, em áreas maiores, em pavimentos e em paredes, utilizar-se um rolo de maior dimensão. Portanto, nada que seja muito extraordinário em termos de técnica. Não abusar muito, não é? Sim, uma aplicação uniforme. Isto que o Filipe está a fazer, tentar cruzar a aplicação, é sempre bom para garantir uma melhor distribuição do produto na superfície. E, portanto, para primário temos o AD21, não é? AD21, exatamente. E é o único. É. O único material que precisamos de utilizar nesta fase. E nós agora vamos fazer uma espécie de uma aula de culinária. Ok. Ou seja, temos aqui uma superfície em que o AD21 já está seco. Portanto, e esta secagem, com uma hora, duas horas, se calhar nem tanto, é evidente que os tempos de secagem podem variar em função da temperatura, em função da umidade. Mas, grosso modo, uma ou duas horas dele está apto para ser utilizado. Portanto, agora, sobre esta superfície, que até está um pouco colante, se quiser experimentar. Está assim. É normal, não é? É normal. É exatamente isso que se pretende. Sobre ela é que vamos fazer a aplicação da primeira argamassa. Ok. Bom, é importante dizer-se que o microcimento é composto por duas argamassas. A primeira argamassa, que se chama MicroArt MC01, serve para regularizar a superfície e criar uma camada que vai determinar a espessura com que o microcimento vai ficar. Isto porque aquilo que vamos aplicar à posterior, as camadas seguintes, pouco vão acrescentar em termos de espessura do sistema. Portanto, vamos usar agora a argamassa MicroArt MC01, que é uma argamassa bicomponente. Eu passo já a mostrar-vos a embalagem. A embalagem que aqui está é, então, um balde de 3 kg. E nós temos este produto disponível em 12 kg também. 3 kg é uma quantidade reduzida, serve para fazer pequenas aplicações, terminar trabalhos, quando é necessário fazer um pouco mais, mais um metro quadrado. Neste caso, vamos usar aqui, então, um balde de 3 kg. E reparem que, eu disse, uma argamassa bicomponente. Portanto, temos dois componentes dentro deste balde. Uma parte líquida e uma parte em pó. Ok? Correto. São precisamente as quantidades necessárias para a mistura. Devemos misturar sempre a totalidade dos constituintes. E é também essa uma das razões por que disponibilizamos esta quantidade de 3 kg. Para nunca haver a necessidade de qualquer aplicador andar a dosear uma parte do líquido, uma parte do pó. Não, mistura sempre a totalidade e assim não há problema nenhum com as dosagens. Temos aqui uma questão relativamente aqui ao primário. Que é, pode ser aplicado de pistola? Até pode, mas normalmente as aplicações de microcimento não são em grande extensão. Que seja necessário recorrer a esse tipo de equipamentos. Se for caso disso, se for uma situação em que temos uma grande área, sempre contínua, não vemos nenhum problema em utilizar o primário com pistola. Ok, certo. Bom, então agora vamos passar à amassadura deste produto. O Filipe irá utilizar o próprio balde, a embalagem, não é? Vamos agitar bem o componente líquido, é sempre importante. É como os iogurtes, não é? É, é mesmo. Até porque é no líquido, é na parte líquida do produto que vêm os pigmentos quando é esse o caso. No caso que estamos a falar, aqui deste produto de base, o MC01, nós vamos utilizar uma versão do produto que se chama mesmo assim, MC01 Base. Base para qualquer acabamento das cores que vão ser aplicadas a seguir. O microcimento, e convém esclarecer, porque fique muito claro para toda a gente, há dois tipos de textura de acabamento. Ok, o que são? A mais característica é a textura lisa. E essa é dada pelo produto que vamos aplicar a seguir, depois explicarei mais à frente como é que ele se trata. No entanto, convém dizer, nesta fase, se quisermos ter uma textura, a qual nós chamamos rústica, um pouco mais rugosa, é possível obtê-la com este produto, com esta argamassa. Ah, ok. Boa. E já não precisamos de usar o MC02, que é a argamassa seguinte. Ok, que deixa a textura mais lisa, não é? Esse deixa a textura mais lisa. Este deixa a textura mais rugosa. Sim. E pode ser interessante em algumas utilizações, nomeadamente em pavimentos, quando queremos ter uma superfície mais antiderrapante, um pouco mais segura. Ok? Ok. E nessa altura, força Filipe, e nessa altura, se quisermos uma determinada cor, este produto é servido também na cor pretendida. Pretendida, ok. Portanto, agora o Filipe está aqui a fazer a mistura, não é? Sim. A mistura deve ser feita com burquim, com restação lenta, e tentar eu ter uma pasta homogénea, sem grumos. Sem grumos, ok. Então, vamos lá. Ok, Filipe, só para mostrar aqui aos nossos clientes. Portanto, fica assim, uma textura não muito... É cremosa. É cremosa. É cremosa, sim. Podemos ver com a espátula, dá para perceber. Aliás, agora até mesmo ao espalhar, percebe-se o tipo de consistência com que a argamassa fica. Ok? Ok. Bom, como eu dizia, no caso desta demonstração, como vamos fazer a aplicação completa, não é? Com a segunda fase também, com o MC02, que será o produto que permite a textura lisa, vamos utilizar então esta camada de base, MC01 branco, base. Ok. Então, esta aplicação é feita como? Utilizando uma talocha denteada. O que é uma talocha denteada? Exato. Eu já esperava por essa pergunta. A talocha denteada é este equipamento, que é que está, esta ferramenta, é conhecida por ser a talocha que normalmente os ladrilhadores utilizam para espalhar o cimento de cola, que depois... Ok. Para depois aplicar os cerâmicos, não é? Ok. Acontece que, neste caso, utilizamos uma talocha denteada de 3 milímetros. É um dente mais fino. Porquê? Que não se usa no caso dos ladrilhadores. Porquê? Porque é com esta espessura que pretendemos que fique a camada de... Ok. Ok. 3 milímetros. De crescimento. Ele deve ficar entre 3 a 5 milímetros. Claro que a técnica do aplicador também vai determinar a espessura com que fica... Para dar um aqui, Felipe. Pronto, vai ficar 3 milímetros certo. Mas o mais importante, e é por isso que é necessário ter uma talocha denteada, é garantir que temos uma espessura constante de ergamaço. Ok. Ok? Esse é o grande objetivo da utilização da talocha denteada. E depois também, para a questão da incorporação da rede, já lá vamos. Felipe. Felipe. Portanto, temos aqui mais uma questão. Força. Qual o rendimento de cobertura da embalagem de 3 quilos? Ora bem, exatamente para quanto dá esta embalagem, temos que fazer a conta. O consumo teórico deste produto é na casa dos 1,8 kg, mais ou menos, por metro quadrado, por milímetro de espessura. Certo. Portanto, se quisermos fazer os 3 milímetros de espessura, ou até um bocadinho mais, porque no caso dos pavimentos, aconselha-se que a espessura seja um bocadinho superior. Para dar-me outra robustez, é natural que este balde não dê exatamente para um metro quadrado. Para um metro quadrado. Mas as contas devem ser feitas a partir do consumo teórico. E está disponível na documentação técnica esse consumo. Ok. Se fizermos as contas para determinado orçamento, utilizando os valores que nós indicamos nas fichas técnicas, não vamos falhar muito... Ok. Não existe uma grande margem. Em relação à realidade. Ok. Ok. Tínhamos tirado dúvida. Sim. Agora, próximo passo. Temos esta camada aplicada, ou seja, apenas uma passagem de argamassa com a talocha denteada, que garantiu esta espessura uniforme de MC01. MC01. Para que é que nos vai servir esta base? Vai servir também para incorporar a rede de fibra de vidro. Ora, a camada do microart MC01 deve ser aplicada com a incorporação de uma rede de fibra de vidro, que vai reforçar mecanicamente esta camada de base e regularização. Essa rede, nós temos lá aqui, portanto, é fornecido em rolos de 50 metros, é uma rede de fibra de vidro de 90 gramas por metro quadrado, portanto, é o peso dela. Tem uma quadrícula de cerca de 4 milímetros, mais ou menos, 4 por 4 milímetros, e, portanto, é o tipo de rede recomendada para utilizar nestes sistemas, nos sistemas de microcimento, assim como também em sistemas de imprimibilizações, quando se usa imprimibilizações cimentícias, também pode ser usada este tipo de rede. Portanto, é relativamente familiar nas obras a utilização de redes desta natureza. Claro que para esta dimensão deste painel, nós já temos uma rede cortada, mais pequena, e, portanto, já está aqui, e peço ao Filipe, então, para avançar com esta incorporação. E agora note, uma parte importante daqui do processo de aplicação é o embebimento da rede. A rede deve ser encostada à argamassa, e não pressionada. Ok. O objetivo é que esta rede fique no meio da camada. Mas o que é que poderá acontecer se for encostada? Pois, era isso que eu ia explicar. Portanto, ou seja, o objetivo desta rede é reforçar a camada, e ela só reforça a camada se estiver no meio da espessura. Ok. Se eu pressionar esta rede, eu vou esmagar a argamassa, vou encostar a rede ao suporte, neste caso, e ela não vai estar no meio. Portanto, não vai ter o seu desempenho otimizado. Ok. Portanto, se eu deixar apenas a rede encostada nesta camada, que ainda está fresca, eu posso deixar endurecer. E quando vier aplicar a próxima camada, que é o que vamos ver já a seguir, nós vamos conseguir pressionar aí sim, porque ela já está endurecida, preencher todas as porosidades, as imperfeições, os orifícios que existem aqui, e dessa forma garantimos que a rede fique exatamente no meio. Perfeito. Portanto, é exatamente o passo que vamos ver a seguir. Está bem? Perfeito. Eu tenho aqui mais uma questão. Sim, força. Depois de feita a mistura, dá para voltar a usar mais tarde? Seca, não é? Pois. Ora bem, estes produtos têm um pot life, chamámos-lhe assim, um tempo de vida relativamente curto. Depois de amassarmos, diria que na casa de uma hora, será o aceitável. Lá está. Mais uma vez, também depende das condições atmosféricas, digamos assim, de umidade e de temperatura. Tem sempre influência nestas coisas, das secagens, das presas, das argamassas. Ainda assim, também não deve ficar de igual forma como no início. Não. Sempre que passa algum tempo, ela vai sempre pescando, vai sempre criando aquele... Claro, claro. Exatamente. E lá está, mais uma vez, chamar a atenção para a questão das embalagens, do tamanho das embalagens. Nós temos as embalagens pequenas justamente por causa dessa questão. Ok. Doze quilos, amassamos um balde de doze quilos, temos uma extensão grande para fazer aplicação e se temos mão de obra disponível para avançar com essa aplicação. Uma questão, por exemplo, temos essa embalagem, não é? E vamos utilizar só a metade. A outra metade queremos guardar. Existe algum meio mais apropriado para guardar a embalagem? Em termos de temperatura, como o Paulo disse. Ou seja, quando diz meio, fez o tal useamento. Usou só... Exato. Usou metade da embalagem. Bom, eu tenho que começar por lhe dizer que não recomendo que faça isso. Não recomendo que faça isso. Porque recomenda que utilize a embalagem toda. Eu utilize tudo, exatamente. Ok. Porque, vamos lá ver, e é essa a resposta que eu tenho que dar a essa questão. Porque, se de facto, nós temos um balde de doze quilos, não é? Só queríamos usar seis quilos, não é? Metade. Então, não vamos usar um balde de doze quilos. Vamos usar dois baldes de três quilos. Ok. E assim amassamos tudo. Ok. É esse o objetivo de termos as embalagens pequenas, garantir que as pessoas não têm qualquer dúvida. O sistema nunca, nunca, nunca requer que andemos a pensar nas dosagens, nas misturas que devemos fazer, pelos mais destes, pelos menos daqueles. Não. Misture sempre tudo que está na embalagem. Ok. E assim tem o problema resolvido. Ok. Justiça. Sim. Já temos, então, lá está, prosseguindo com a nossa aula de culinária, não é? Já temos, então, a camada endurecida, já temos a rede embebida, apenas encostada na argamassa, e agora podemos avançar, então, com a camada seguinte. o mesmo produto, porque ele já está aqui, e vamos fazer essa aplicação. Agora, já não com a talocha denteada, não é? Já com uma talocha lisa. Já tem outra textura. Hum. Hum. Vamos lá. Isto até é terapêutico. Para o Filipe isto é quase terapêutico. Talvez seja importante e se chama da atenção para as ferramentas. Para as ferramentas, sim, exatamente. Esta talocha que o Filipe utilizou, e eu agora vou mostrar-vos aqui, é uma talocha lisa, portanto já não tem os tais dentes. É arredondada, não é? Tem os cantos arredondados. O facto de ela ter os cantos arredondados é muito vantajoso para esta aplicação que o Filipe acabou de fazer. Nas bordas? Por uma questão das arestas. Repare, se eu tivesse uma talocha como a outra, esta denteada, imagino. Ah, quer assim. Esta denteada, não é? Se eu não tivesse a denteada e tivesse estes ângulos retos, ao fazer este movimento, há muito mais probabilidade de ficarem riscos devido a estes cantos. Que depois têm influência, naturalmente, no aspecto com que fica o trabalho, não é? O acabamento. Se ele for, se a ferramenta for assim, com estes cantos arredondados, é muito mais fácil evitar que fiquem estes riscos. E viu a facilidade quando o Filipe fez estes movimentos? Sim. E rapidamente a superfície ficou quase homogénea, não é? Sim, 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 está perfeito. Sim. Pronto, agora vamos deixar secar e seguir com a aplicação após uma secagem que deve ser na casa das 6 horas, sensivelmente. 6 horas de secagem? Sim, é o que recomendamos no mínimo. Ok. Pode ser mais, obviamente que isto depois tem os timings que têm que ser ajustados com o próprio calendário da obra, com as próprias fases em que a obra vai evoluindo, não é? Não é muito relevante se deixarmos mais tempo, se precisamos mais tempo, uma questão de calendarização dos trabalhos em obra, é necessário aguardar mais umas horas ou mais um dia para se avançar com a próxima fase? Esta fase, esta fase pode esperar. Ok. Nós podemos aplicar e deixar secar este material mais um dia ou não tem problema nenhum, ok? Ok. É preciso ter a consistência correta para depois receber a camada seguinte. Ok, certo. E o que é importante agora, para prepararmos esta superfície para a próxima fase, a tal fase em que vamos aplicar a segunda argamassa, o MC02, é a lixagem desta superfície. Nós temos que garantir que, apesar de usarmos a tal talocha com os cantos arredondados, temos que garantir que não há vincos nesta superfície e que não há, eventualmente, zonas de maior relevo. Ok. E como é que isso se faz? Então, vamos disfarçar isto com uma lixa. Ok. Lixas de ferro, ok? Lixas de ferro com grão de 120, mais ou menos, será o aconselhado para esta situação. Não é preciso fazer um grande esforço de lixagem, é uma passagem superficial, sem grande esforço. Podem, eventualmente, usar-se aquelas máquinas de lixar, se tivermos uma superfície muito grande. Era isso que eu ia questionar. Se tivéssemos uma superfície grande, como é que... É. As máquinas lixadoras que, normalmente, os aplicadores até de gesso cartonado, por exemplo, costumam utilizar, pode-se usar este tipo de máquinas sobre esta superfície. Está bem? Portanto, o Filipe agora, se calhar, ilustrava esta parte só para mostrarmos aqui uma passagem... Portanto, temos aqui mais uma questão. Boa. Todo esse procedimento pode ser aplicado no exterior? Essa também é uma questão muito frequente. Nós temos falado aqui nas utilizações possíveis de microcimento, em pavimentos e em paredes, sempre com a ideia do interior, não é? Sim, certo. Das áreas mais decorativas. Sim, é possível aplicar no exterior. No entanto, não é recomendável, por exemplo, fazer um revestimento de uma fachada com microcimento. Ok? Ok. Pode ser utilizado numa zona pontual, numa área mais protegida. Não que o microcimento tenha problemas com a exposição atmosférica, não é essa a questão. As argamassas, então, são produtos que teriam, certamente, todo o desempenho, o bom desempenho nessa circunstância. A questão é que depois vamos ter camadas à posteriori, que são vernizes, havemos de falar deles daqui a pouco, que, certamente, com a exposição às UVs, com os ciclos de aquecimento e arrefecimento, se calhar não são os melhores produtos para estar à vista. Ok. Ainda assim, ainda assim, podemos utilizá-lo no exterior, mesmo em pequenos pavimentos, já o fizemos, em paredes, em varandas, sem qualquer problema. O que eu diria é que um terraço, por exemplo, a superfície de um terraço extenso, que não é muito recomendável, não é? Exatamente. Uma fachada de um edifício. Nem era conveniente aplicar numa fachada de um edifício uma solução que é tão impermeável, não é? Vamos ver. Estamos a falar de argamassas que são muito pouco porosas, que depois são seladas, e vamos ver a seguir, com os produtos da gama líquida. E, numa fachada, é necessário que o revestimento permita também alguma respiração das paredes, algumas trocas de vapor de água. Não é propriamente o melhor tipo de soluções para isso. Para o exterior. É, sem dúvida. Ok. Portanto, a vocação deste tipo de sistema é o interior. Ok? Ok, certo. Bom, já temos a superfície preparada para receber a próxima fase, o MC-02. Convém fazer aqui um apontamento de que, se quiséssemos ter a tal textura mais rugosa, agora aplicávamos mais uma camada do mesmo produto. Ok. Do MC-01. Certo. E era possível obter efeitos estéticos, os tais queimados que são característicos do microcimento, já vamos ver isso também no MC-02. Era possível abutê-los com esta argamassa, com o MC-01. E com a cor que pretendêssemos. Ainda não falamos muito das cores, mas já vamos desenvolver. Próximo passo, então. Micro-Art MC-02. Aqui está. Mais uma argamassa. Bicomponente. E agora um produto bastante mais fino. Vamos perceber até pela textura dele, depois do Felipe fazer a amassadura. A mesma coisa, componente em pó, componente em líquido. E vamos usar a mesma embalagem, o balde, para fazer a mistura. Felipe. É muito importante esta questão do agitar. Especialmente agora que vamos fazer a fase de argamassa colorida, aquela que vai dar o aspecto final do microcimento, para termos uma cor mais homogênea possível. E, portanto, como em todas as argamassas, primeiro o componente líquido. Há pouco não disse, mas aproveito agora para dizer. É sempre assim, não é? Primeiro a parte líquida dentro do balde. E depois o pó. E a seguir o pó. Não se esqueçam de aproveitar também para colocar todas as dúvidas que tiverem. Se calhar aproveitava para falar agora aqui um pouco das cores. Até porque nós escolhemos uma cor especificamente para fazer este ensaio, nesta demonstração. Fechamos a cor com o código 015 do nosso catálogo. O nosso catálogo tem 15 cores. Muito dentro das cores cinzentas, um cinzento mais claro, mais escuro. Depois existem outras variantes, também em brancos, em beige, tons mais beige, que são os mais utilizados, os mais comuns na utilização do microcimento. Ainda assim é possível fazer algumas afinações de cores especiais. Já aconteceu casos de nos pedirem cores diferentes. E nós conseguirmos fazer a afinação dessas cores. Ótimo. Ok? Ok. Filipe, força. 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 E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. É fortemente recomendável. O que está por trás dessa questão é poderemos fazer a mistura manualmente, não é? Não, não é muito recomendável. Não. O ideal é usar um burquim, usar um misturador elétrico que tenha uma rotação constante para conseguir homogenizar da melhor forma possível a mistura, ou seja, envolver muito bem a parte líquida com o pó. Até é recomendável que a mistura repouse um pouco antes de ser aplicada, mas esta mistura constante, esta rotação constante do burquim é fundamental para ativar todos os constituintes. Ok. É como bater claros em castelo, não é? Exatamente. É a mesma teoria. É verdade. Mas repare, isto são misturas... É uma excelente analogia, até porque estamos a falar de quase uma aula culinária, não é? Por isso é que não lembra. Os constituintes destas misturas, destas argamassas, são complexos, portanto, há aqui imensas matérias-primas, imensos constituintes químicos, que têm que ser ativados com uma boa mistura e, portanto, é uma fase importante do processo. Misturar bem, homogenizar bem e a questão do pigmento, há pouco falava no agitar a embalagem do líquido, é mesmo importante... É mesmo para ativar o produto, ok? É, e para que isto fique depois tudo muito homogéneo, não é? Se não corremos o risco de depois aparecerem falhas, ou seja, aparecerem zonas de maior concentração de pigmento e, quer dizer, depois não fica com o aspecto estético que esperámos, não é? Certo. Certo. Força, Filipe. Claro que é um produto muito mais fino, não é? É uma pasta muito fina. Não tem nada a ver com a argamassa anterior. Esta é mais fina? Muito mais fina. E eu disse no início que o MC01, a primeira camada, ia determinar a espessura do sistema, porque, na verdade, esta camada que estamos a aplicar é tão fina que, praticamente, não vai acrescentar a espessura ao sistema. Ok, ok. Mas, portanto, é mais a nível de consistência, é isso? Sim, sim. É mais a nível de consistência? Sim, sim, sim. Portanto, esta primeira camada é uma aplicação simples, com a mesma talocha lisa, faz-se um barramento que deixa algum produto na superfície, mas não é necessário nenhum cuidado especial, nenhuma técnica adicional para fazer esta distribuição da argamassa, ok? Correto. Tenho aqui mais uma questão. Diga-se. O piso de cimento queimado pode ser feito com esse produto? Pois, eu diria que essa é outra forma de chamar o micro-cimento. Piso de cimento queimado. Antigamente, faziam-se pavimentos assim, dessa forma, utilizando apenas o cimento sobre uma superfície acabada de betonar ou uma betonilha de regularização e obtinha-se um aspecto semelhante. Claro que eram superfícies menos controladas em termos de desempenho, quando estamos a falar de uma betonilha feita em obra e depois adições de cimento à superfície que não são controladas do ponto de vista de dosagem, há sempre um risco de vir a acontecer fissuração, etc. Ou seja, uma série de patologias associadas a essas metodologias. Mas sim, a resposta é, o micro-cimento, esta técnica moderna de sequência de camadas e depois a respectiva proteção, pretendem chegar a resultados estéticos muito semelhantes àquilo que era o antigo cimento queimado. É verdade. Uma boa analogia. Muito obrigado pela questão. Temos aqui outra. Portanto, para um piso no futuro, alojamento de uma habitação, será recomendado qual a sua resistência? e numa cozinha? Ok. Também é uma boa questão. Sim, é recomendado. É recomendado para pavimentos, paredes, interiores, em habitação, pois com certeza é a principal utilização do micro-cimento? Sim, e para, neste caso, num futuro alojamento e não numa habitação? Pois, ora bem, ele é utilizado em diferentes tipos de imóveis, ou seja, em diferentes construções. O mais frequente é em habitação, sem dúvida. Mas pode ser usado em qualquer outro tipo de circunstância. Mesmo em espaços comerciais também já foi utilizado. É evidente que este tipo de soluções são relativamente sensíveis ao tráfego e, portanto, o que vamos aplicar a seguir, as camadas de proteção que vamos aplicar a seguir, têm uma importância enorme para um bom desempenho, uma boa durabilidade do sistema. Vamos ver isso quando virmos a recomendação das camadas, das debãos que temos que aplicar de vernizes. Isso vai ser determinante, e da escolha inclusivamente dos vernizes, vai ser determinante para termos uma maior durabilidade do pavimento. Aí estamos a falar de pavimentos, concretamente, que são aqueles que são mais solicitados, portanto, que estão mais sujeitos a essas determinações. Muito bem, Filipe. Temos, então, esta primeira camada do MC02, recapitulando, portanto, passámos à fase da segunda argamassa, a tal pasta MC02, aplicamos uma única camada e... Posso ajudar? Depois desta aplicação, depois desta camada estar seca, e aqui o tempo de secagem, eu diria, na casa das três horas, já está suficiente, com o endorçamento suficiente para se avançar, para a próxima fase, vamos também fazer uma breve lixagem, muito ligeira. Vamos utilizar ou a lixa usada da primeira fase, ou uma lixa nova, mas com um grão muito mais fino, 240 ou acima disso, 280. Neste caso, estamos a usar uma lixa usada, é apenas para tirar algumas imperfeições muito ligeiras. Agora, muito importante é retirar os pós, ou seja, limpar-se sempre, para que depois a camada seguinte não vá envolver-se com o pó e criar imperfeições. Está bem? Aqui há um aspecto relevante a salientar, e que tem a ver até com a pergunta que foi colocada há pouco, por essa pessoa que nos está a seguir, que falou no cimento queimado. Nós pretendemos obter, então, esses efeitos parecidos com tal cimento queimado. Para o fazer, vai ser na camada seguinte, é importante que essa camada que vamos aplicar, ligue bem com esta. E, portanto, o tempo de secagem desta camada é importante para isso. Ok. Se tivermos cerca de 3 a 4 horas de secagem desta camada, será o ponto ideal para conseguirmos fazer uma boa ligação. Não significa que se ficar de um dia para o outro, não se consiga fazer. Também se consegue. Ok? Mas se conseguirmos aquele intervalo de tempo, e normalmente em obra, estabelecer estes períodos de execução, é relativamente simples. Se fizermos esta camada, uma determinada área, na parte da manhã, da parte da tarde, já vamos poder fazer esta segunda camada e obter o resultado. Ok? Correto. É isso que vamos ver agora. E se calhar diria que é aqui que está o segredo do microcimento. Ok? É no que o Filipe nos vai mostrar agora. Bora. E agora notem, temos uma superfície pequena neste caso, este painel. O Filipe vai usar o mesmo produto, a mesma argamassa, mas com uma talocha muito pequena, do mesmo tipo, com os cantos arredondados. E note o que vai acontecer em termos de processo. A técnica da talocha é sempre assim inclinada, não é? É. Nesta fase, digamos que é a fase mais relevante para a obtenção do aspecto do microcimento. É aqui que está, é aqui que se vai diferenciar o aplicador. Inclusivamente, nós costumamos dizer que esta fase é uma fase artística. Puxa pela veia artística de quem está a executar, sem dúvida. E conseguir ganhar este jeito para fazer estes queimados, repare, tenho a certeza que quem nos está a seguir e que falou da questão dos cimentos queimados, vai agora recordar-se destas técnicas, porque era exatamente assim que se fazia antigamente. E, portanto, basicamente o que o Filipe está a fazer é passagens existentes com esta ferramenta, pelas mesmas zonas, que irão fazer alguma fricção com a camada que acabou de aplicar, ligando-a muito bem à camada anterior, por isso a questão do tempo entre camadas, e, dessa forma, obtém estas nuances. Agora podemos ver algumas nuances que apareceram aleatoriamente. E é isto que é, se calhar, mais característico do microcimento, é estas nuances aleatórias. Essas texturas, não é? É, é. É isso mesmo. Que, lá está, agora, é a componente estética do trabalho. Podemos querer um microcimento mais manchado ou menos manchado, claro que se o Filipe estivesse aqui mais insistentemente a passar a talocha sobre a superfície, ela ia queimar mais, ou seja, iam aparecer mais efeitos de descurrecimento da camada. Outra coisa que também é possível, é aquilo que o Filipe nos está a mostrar agora, é utilizar mais porções de produto, pegar um pouco mais desta argamassa do MC-02, e fazer estes efeitos. Ok. Quer dizer, colocar mais um pedaço, mais uma pequena pressão, fazer mais passagens insistentes com a talocha e vai obtendo queimados diferentes, efeitos diferentes. Perfeito. É o segredo do microcimento, se há algum segredo a desvendar, é este. É este. É nesta fase. Sim, realmente fica aqui com os padrões muito bonitos. Vamos só inclinar um bocadinho, exatamente, para os clientes verem lá em casa. E se compararmos o que víamos há pouco com o que vemos agora depois desta nova aplicação, já mudou o padrão. Bastante. Tenho aqui mais uma questão, Paulo. Sim. É possível construir um lavatório WC com este método, estrutura em MDF, por exemplo, e depois cobertura com microcimento? Perfeito. Sem problema nenhum. É, aliás, uma das utilizações que é mais solicitado. Claro que requer um trabalho muito delicado de quem aplica. Estamos a falar de um elemento que vai ter muitas arestas, vai ter muitos contornos, e aí, como eu costumo dizer, não é possível orçamentar um trabalho desses por metro quadrado. Não é possível. Não é uma superfície contínua em que nós vamos ter ali um grande rendimento de trabalho. Não, é uma peça específica, é uma obra de arte que estamos a fazer. Portanto, mas sem dúvida, é perfeitamente possível. Ok. E fica, aliás, muito interessante. Então, se usarmos combinações de cores para fazer esses mobiliários... Ficasse uma textura com vários padrões. Pode ficar uma coisa muito interessante. Fica à sugestão. Isso mesmo, isso mesmo. Agora bem, seguindo. Seguindo consequência. Portanto, aquela primeira... Aquela camada do MC-02, onde já obtivemos os tais efeitos, também precisa de secar, não é? Também precisa de endurecer. E, naturalmente, depois dela estar devidamente seca, temos que passar um pouco, também, de lixa para deixar esta superfície mais limpa, mais suave, precisamente. Eu chamo sempre a atenção, quando se fala nas passagens de lixa, porque, às vezes, fica a ideia de que é necessário passar, muitas vezes, a lixa. Isto, se calhar, é um trabalho de bastante esforço. Não, a lixa aqui tem um efeito apenas de pequenas correções, ou seja, passar a lixa ao de leve só para fazer pequenas correções. Não vamos remover produto. Não é esse o objetivo. Ninguém se vai cansar a lixar o micro-sezimento. Está bem? Já temos aqui mais um exemplo, endurecido, e agora o Filipe vai fazer a separatagem de lixa. Ok? A dada altura, fica a ideia, nesta fase, que as manchas que tínhamos, as nuances que tínhamos, os efeitos que criámos na camada anterior, estão a desaparecer. Estão a desaparecer. Era isso que eu ia questionar. E agora, o que é que vai acontecer? Bem, é muito simples. Nós agora vamos ter a fase líquida. Eu costumo dizer que, neste momento, acabou a primeira parte do micro-semento. Ok? O sistema do micro-semento é dividido em duas grandes fases. A primeira fase é a fase das argamassas. Terminou agora. Ok? Tínhamos primário MC01 reforçado com a rede e depois o MC02, se quisermos o acabamento de lixo, que é o mais característico, este que aqui está. Terminou a primeira fase. Segunda fase, proteção do micro-semento. Vamos então ver quais são as opções. O que é que podemos fazer? Que tipo de proteções devemos aplicar sobre o micro-semento? E em função de que critérios? Eu, se calhar, nesta fase, mostrava-vos alguns produtos que devemos utilizar. Basicamente, temos dois caminhos possíveis. Utilizar vernizes acrílicos ou utilizar vernizes de polio-retano. Ok. O verniz acrílico, eu diria que é o mais comum, é aquele que mais vezes se utiliza no micro-semento. Pode ser utilizado em paredes e em pavimentos. No entanto, quando temos pavimentos que vão ser mais sujeitos a desgaste, ou seja, que vão ter um trânsito paternal mais frequente, por exemplo, numa cozinha ou numa sala, são compartimentos da casa mais utilizados. Se calhar é mais recomendável utilizarmos um verniz de polio-retano. No quarto, por exemplo, onde nós só vamos de chinelos normalmente, podemos usar o verniz acrílico, sem qualquer problema. A demonstração que aqui vamos fazer é com verniz acrílico. Ok? Mas eu queria explicar o processo. Portanto, nós, se escolhemos verniz acrílico, vamos sempre ter que usar uma primeira camada, uma primeira de mão, de um selante. E esse produto é o MicroArt AD91. É este produto que aqui está. O que é que está? Depois deste selante, nós vamos, então, pegar no verniz acrílico, que deve ser um de dois entre mais brilhante ou acetinado. MicroArt AD45 e MicroArt AD46, que são estes que aqui estão. Ok? Ok? Correto. Se quisermos aplicar o tal verniz de polio-retano, o selante, ou seja, também é necessário a tal camada de selante, vamos escolher o MicroArt AD92, um outro produto que aqui temos também disponível. nesta embalagem. E o verniz de polio-retano é um verniz bicomponente. Chama-se MicroArt AD50, tem o componente A e o componente B. Mostramos os dois e temos cerca de 20 minutos a 30 minutos para fazer a aplicação. é o potlife deste produto. Portanto, é utilizado para situações onde temos um tráfico de polio-retano mais intenso. Ok? Ok. Vou deixar já aqui de lado. E nós vamos avançar com a aplicação do selante AD91 para depois aplicar um verniz acrílico. Neste caso, iremos utilizar um verniz acetinado. Está bem? Este não estava previamente aberto. Quer ajuda? Ok. 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 Eu há pouco dizia, parece que com a lixagem estamos a esconder o trabalho artístico que tínhamos desenvolvido. Bem, a gama líquida agora vai salientar essas nuances, ok? Ok. É evidente que este painel tem um aspecto em termos de distribuição das manchas, das nuances. Parece que dá mais brilho, não é? Sim, 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 vai-lhe puxar esse brilho, essas nuances. Mas dizia que parece que estavam mais ocultas, não é? E agora ficaram à vista. Agora, é bem diferente do painel anterior, não é? Sim. Mas uma coisa é certa, nunca vai ficar nenhum trabalho igual ao outro. Cada trabalho é diferente. Tem a ver com os movimentos também. Ora bem, ora bem. Aí está. Portanto, aqui com esta aplicação do selente, já começamos a ver, de facto, o trabalho final que o microcimento nos possibilita. O que vem a seguir é a aplicação do verniz e apenas vai conferir a proteção adicional, que é muito importante. É muito importante. No entanto, o aspecto final já não vai ser muito diferente deste que aqui está. Ainda assim, nós temos aqui mais uma fase pronta para a aplicação e vamos demonstrar essa aplicação do verniz. Está bem? Está aqui, Filipe. Bom, enquanto o Filipe prepara aqui o verniz, queria dizer-vos que, relativamente às cores, há bocado falei que tínhamos a tal gama de 15 cores e ainda assim era possível fazer algumas afinações. Este mostruário que aqui está, e que eu trouxe para vos falar dele, consegue ilustrar todas as possibilidades que temos do microcimento. Ok? As diferentes cores. E depois há estas assim mais diferentes. Se repararmos, elas são sempre dentro das tonalidades mais cinzentas, mais claro, mais escuro, mas depois há assim uns tons mais diferentes, que também é possível escolher. Depois há aqui uma zona final, que é o que vamos falar no fim, que é um dos equipamentos diferentes que nós lançámos ultimamente, que se chamam as patines. 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 Vamos poder obter efeitos brilhantes, que podem ser dourados, de bronze ou prateados. Ok? Através de um produto que é semi-transparente. Já lá vamos. É só criar aqui um teaser, uma expectativa para a parte final. O Filipe vai-nos agora mostrar então... Vai-nos então mostrar a aplicação do verniz. Isso mesmo. Boa. Ora, é importante referir que... Tínhamos uma camada de selante AD91 aplicada. Deixámos-la secar. Podemos ter a necessidade de passar uma vez mais a lixa ao de leve, para tirar uma ou outra imperfeição, apenas. Ok? E até disfarçar um pouco a textura que o rolo possa deixar. Às vezes, as passagens de rolo tendem a criar alguma textura na superfície. E não é isso que se pretende. Aqui pretende-se que isto seja liso. Portanto, a passagem de lixa vai também ajudar a disfarçar um pouco essa eventual textura. E depois, então, avança-se com a aplicação do verniz. Aspecto muito importante a sublinhar acerca da aplicação do verniz. Por se tratar da camada de proteção do sistema, ela tem que ser aplicada em pelo menos três de mãos. Estou-me a referir naturalmente aos pavimentos, que é a situação mais exigente. E para termos uma boa proteção do sistema, é recomendável que apliquemos pelo menos três de mãos do verniz. E essas de mãos devem ser cruzadas. Ou seja, a próxima passagem seria feita no outro sentido, do rolo. Ok? Temos aqui mais uma questão relativamente ao verniz. Sim. Então, qual é a quantidade versus metros quadrados do verniz? Pois, era um pouco isso que eu estava a dizer. Penso que já terei respondido, mas volto a repetir. Portanto, é importante aplicar-se as diferentes de mãos. Recomenda-se que em pavimentos se aplique três de mãos de verniz, seja o acrílico, seja o poliuretano. Ok? Ok. Três de mãos será o recomendável nos pavimentos. Claro que numa parede eu posso ficar por duas de mãos e, em princípio, o aspecto é aquele. Portanto, não vou ter alterações. Mas, na superfície de uma parede, o sistema também não se degrada e, portanto, está devidamente protegido com duas de mãos do verniz. Ok? Agora, num pavimento, três é a recomendação. Está bem? Bom, com isto, terminamos, digamos, o sistema micro-cimento na sua versão mais standard. Ok. Ok? E é mais comum. Fui dizendo, ao longo da aplicação, que podíamos obter a tal textura mais rugosa se quiséssemos ter, por exemplo, um pavimento anti-derrapante. E, nessa altura, bastava suprimir a camada do MC-02, fazendo o acabamento com o MC-01 e tínhamos um aspecto semelhante a este, mas com textura. Ok? E, por fim, vamos ilustrar outro tipo de acabamento, os tais acabamentos mais recentes que nós lançámos, que são as patines. Ok. Portanto, temos aqui mais uma questão. Digá-me. Provavelmente o Paulo já deve ter dito, mas... Sim, sim, mas repetimos. ...iremos repetir. Para pisos de cozinha, é necessário algo na cerâmica antes da primeira aplicação? O que devemos aplicar é o primário AD21, que foi a primeira fase que aplicamos. O primário. Esse, aplicámo-lo e ficamos com o problema resolvido. Está bem? Certo. Em qualquer circunstância, ou seja, em qualquer suporte. Há pouco tínhamos uma pessoa que nos segue a falar de MDF, teríamos também de aplicar o primário, o AD21. Ok? Se fosse esse cartonado, a mesma coisa. E, portanto, aí, nesse caso, temos a cerâmica, vamos utilizar também o primário. O primário é sempre um pouco essencial em todas as aplicações. É sempre mais seguro, não é? Digamos assim. Há tendência de, muitas vezes, dizermos assim, não, mas esta superfície é bastante homogénea e, se calhar, dispensa a utilização do primário. Está certo. E, então, se for uma superfície nova, uma betonilha nova, um reboco novo, há muito essa tendência nas obras. Portanto, isto é novo, acabei de fazer, isto está tudo regular, não vou precisar de um primário. Notem, até mesmo numa betonilha nova, nós podemos ter zonas onde ficou mais taluxada, ou mais rugosa, um pouco mais absorvente. O primário vai garantir que temos uma absorção homogénea. E que a camada que vamos aplicar a seguir, que é a primeira camada, a do MC01, vai ter uma secagem uniforme. Essa é a nossa principal intenção ao aplicar o primário. Garantir que a camada que vou aplicar a seguir tem uma secagem uniforme. Se ela tiver uma secagem uniforme, vai-me garantir que, nas camadas seguintes, é que eu vou criar os meus efeitos estéticos. E não começar a ganhar manchas logo à partida, que não é isso que se pretende no microcemento. Ok? Correto. Bom, então saltávamos aqui para esta fase final, esta última parte aqui da nossa sessão de demonstração, para falar das patines, estes tais acabamentos novos. Patines são três produtos que nós temos na gama. Gold, silver, bronze. Precisamente, o que expliquei há pouco, não é? Para obter esses efeitos metalizados na superfície. Estes produtos são semi-transparentes. E, portanto, eu vou conseguir conjugar o efeito dourado, ou bronzeado, ou prateado, com a cor do microcemento que eu escolher. Ora, com isto eu consigo personalizar completamente o pavimento, se calhar criar uma combinação quase única. No meu microcemento, naquilo que eu vou fazer em minha casa. Sim, sim, sim. Nós trouxemos aqui um exemplo de uma outra cor, uma cor mais escura. Eu não sei precisamente qual é a referência desta cor, mas é uma das cores mais escuras da nossa gama. Este tom mais antracite, para mostrar aqui para as pessoas verem. Tem algumas nuances criadas, portanto, que o Filipe fez, com a técnica que acabamos de ver há pouco. O que é que fizemos nesta fase? O que é que precisamos de fazer nesta fase? Precisamos de aplicar o selente. Aquele AD91 que se utiliza para o verniz acrílico. Ok? Certo. É isso que vamos fazer. Aplicamos o AD91. Ele está aqui ainda neste tabuleiro. Tenho aqui mais uma questão. Sim. Esta aplicação também serve para bancadas de cozinha? Sim, sim. Também serve. Perfeito. Deve utilizar-se um verniz de proteção. Lá está a tal questão das proteções. Daí eu ter referido, sublinhado, esta questão das fases. A fase das argamassas e a fase da proteção. A fase da proteção é muito, muito, muito importante para garantir que o nosso sistema, o nosso micro-acimento, vai resistir a quaisquer circunstâncias de aplicação. Por exemplo, numa bancada de cozinha, como vem essa questão, é muito importante esta fase dos vernizes, a escolha do verniz. Se utilizarmos um verniz de poliuretano com três demãos, nós vamos ter uma superfície devidamente protegida. E notem que estas demãos devem ser demãos generosas de produto. É importante que criemos uma película boa de proteção. Isso é que vai garantir que, mesmo que haja um derrame de um líquido numa bancada, ele não vá ser absorvido pelo sistema e depois venha a criar uma mancha. Certo. Ok? É fundamental. Ok. Voltando aqui à questão das patines, não é? Nós tínhamos uma superfície de micro-acimento finalizada com o MC02, ou seja, até à fase das argamassas. O que é que fizemos? Aplicamos o AD91, o tal selante dos vernizes acrílicos, e sobre este selante nós vamos escolher uma patine e vamos aplicar. E vamos ver o efeito com que isto vai ficar. Já temos um painel exatamente da mesma cor, com o selante aplicado e devidamente seco. E uma questão, isto dá para aplicar em mosaicos? Sim, sim. Tal como disse que dava para aplicar em cerâmica. Em cerâmica é igual. Com certeza. Nós aqui vamos aplicar o bronze para mostrar o aspecto desta combinação. Uma das possíveis, uma das dezenas possíveis, para não dizer centenas, quer dizer, nós ao escolhermos cores diferentes, com nuances diferentes, mais queimado, menos queimado, com as diferentes patines, vamos ter sempre um resultado final diferente. Portanto, personalizado. Flip. A de cima. Ok. É necessário mexer. Agitar muito bem. Para que o produto fique bem homogenizado. É muito importante essa mistura. É, é, é. Enquanto fazemos este processo, se calhar aproveito também para fazer outra referência. Já vos mostrei o catálogo das cores. Existe também este documento, que é um documento bastante importante, ele está bastante completo sobre o micro-cimento, o micro-arte da Ceciltec. É um manual técnico de aplicação. Ele explica todos os constituintes, portanto, estes materiais todos que eu aqui mostrei, vêm aqui devidamente ilustrados. A questão dos consumos, que ainda há pouco nos questionavam, não é? Quanto é que eu vou precisar por metro quadrado? Está nas fichas técnicas de cada um dos produtos, mas também está aqui neste manual, portanto, podemos consultar aqui. A questão das demãos, quantas demãos devemos aplicar de verniz, eu fui referindo, aquilo que é recomendável, também vem aqui designado. E vem uma ilustração, sempre com imagens, passo a passo, daquilo que o Filipe nos está aqui a mostrar. Portanto, vem aqui também descrito e ilustrado com imagens. Portanto, é um bom manual técnico que podemos seguir. Há, inclusivamente, depois também um capítulo, que, aliás, vamos usar essa informação para fechar depois aqui o nosso momento, que é a fase da manutenção do sistema. Já lá vamos. Também vem aqui explicado no manual. E aqui só mais uma questão? Sim, claro. Portanto, no futuro, com desgaste, podemos dar uma camada extra de verniz? Exatamente, exatamente. Quando temos um pavimento que está muito sujeito a desgastes, ou seja, tem muita utilização, há várias formas de fazer essa intervenção. Nós podemos simplesmente fazer uma limpeza e uma aplicação, por exemplo, de uma cera acrílica. É um outro produto, aliás, penso que é o último produto que ainda não falei dele, mas que vos posso mostrar e aproveito a resposta a essa pergunta para falar deste tema. Esta cera acrílica é um produto que serve precisamente para isso, para fazer alguma manutenção regular, dependendo do tipo de utilização que o sistema tenha, mas uma aplicação uma vez por ano, no máximo duas vezes por ano, lá está, mas vai depender do tipo de uso. que o pavimento tem, é o suficiente para manter o aspecto do microcimento. Agora, a questão era, podemos aplicar verniz? Podemos, se tivermos um desgaste muito grande, pode ser necessário fazer uma lixagem geral do pavimento e fazer uma nova aplicação de verniz, em mais duas ou três de mãos, para garantir uma boa proteção. Sem dúvida. Foi uma excelente questão e é a recomendação que nós damos. Agora bem, voltando então à patine bronze. sobre esta cor mais escura. Depois de aplicado o AD91, portanto o selante dos vernizes acrílicos, vamos ver o efeito estético de como vai ficar. Como vai ficar? Vamos lá fazer magia, não é? É mesmo. É o momento da magia. É quase, é quase magia. Mas essa cor é incrível. Depois aqui já fica, já é mais o artista, não é? Que escolhe o movimento, digamos assim. Mas fica muito bonito. Isto para uma bancada de cozinha é incrível. É, espetacular. Mas imagino também uma parede, uma parede isolada numa sala, num ambiente, não é? Em que está tudo muito clean, muito branco, com mais creme e de repente surge uma parede com um aspecto destes, não é? Brilhante e com estas nuances ganha um destaque. E uma questão, por exemplo, há pouco tínhamos uma cliente que perguntava relativamente ao lavatório da WC. Visto que o lavatório não é uniforme, não é? Não é fácil a aplicação com a talocha nos moldes do lavatório. Vai depender da geometria, de facto, do elemento, não é? Quando estamos a falar de superfícies curvas, a coisa não é tão simples, não é? Não é tão simples, não é? Qual é a técnica que o Paulo... Existem algumas ferramentas... Porque ele passa aqui a rir. Existem algumas ferramentas que podem ser úteis nessa circunstância. Umas talochas mais curvas, arredondadas, existem. Não, não. Mas digo-lhe também que, até recorrendo às técnicas antigas, havia quem fizesse os cimentos queimados com uma colher. Ah, ok. Até com uma colher de sopa. Ah, ok. Que é arredondada. Pois ok. É perfeita para fazer esse tipo de trabalhos. Ok? Ok, certo. E aqui está. Finalizada a aplicação da camada do patin bronze. Fica com este aspecto incrível, não é? Fica incrível. Estou com vontade de fazer isto na minha bancada de cozinha. Não tenho dúvidas que amanhã, se calhar ainda hoje, vão chover encomendas no La Côte d'Amerlaine. Eu espero que sim. Eu espero que sim. Ok. Bom, sobre isto, depois da secagem, é recomendável fazer a aplicação dos vernezes. Portanto, vêm as camadas que já foram demonstradas aqui, portanto, as mesmas de mãos para proteger o sistema. E agora, outra chamada de atenção importante, estas aplicações de patin só são recomendáveis para paredes. Para paredes. Isto não se aplica nos movimentos. Ok? Apenas em paredes. Está bom? Pronto. Chegamos então ao fim do nosso workshop aqui do Micro Cimento. Obrigada, Paulo e Filipe, por terem estado aqui presentes e nos poderem dar esta lição, digamos assim. Aí em casa, por hoje, ficamos por aqui. Amanhã, pelas 9 da manhã, estaremos cá de novo para lhe ensinar a si mais workshops do dia do profissional. Acompanhe-nos online via Instagram e Facebook. Posteriormente, vai ter no site e no YouTube. Contamos consigo, com a sua presença. Pode questionar sempre o que quiser durante os lives. Temos aqui os nossos formadores e os nossos profissionais para tirarem as dúvidas. Obrigada e até amanhã. Obrigada. 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 Obrigada.